A Amazônia tem uma importância muito grande na questão climática. Não só a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, com possibilidades incomensuráveis de cura através da bioprospecção. Não só a Amazônia é uma floresta que acumula gases do efeito estufa, ela estoca gases do efeito estufa, portanto é importante também mantê-la em pé. Mas a Amazônia, ela é hoje, e a ciência já comprovou isso, ela é hoje a grande bomba d'água que distribui a chuva para todo o resto do continente. Então, a Amazônia tem uma importância e uma singularidade única. Por isso que a gente não quer que desmate a Amazônia, por isso que a gente quer manter a Amazônia prestando seus serviços ambientais. Porque hoje a ciência já descobriu que a chuva que vai lá para o Mato Grosso do Sul, a chuva que vai lá para o Goiás, que vai para o Rio Grande do Sul, até mesmo na Argentina e no Uruguai, ela vem muitas das vezes levada pela floresta amazônica, que mantém a umidade que vem do oceano, amplia, e os ventos que vêm do litoral, eles se espalham quando batem nos Andes e espalham a umidade para todo o continente. Então, a Amazônia tem um papel muito importante. Por isso que a gente não quer o desmatamento, por isso que a gente luta por um modelo próprio de desenvolvimento para a Amazônia. Por isso que ela tem essa diferenciação. Então, dentro disso, você incentivar que a geração de energia, porque lá é muito isolada, muitas áreas isoladas, não tem rede elétrica, linhas de transmissão. Então, para que a gente possa levar essa energia para lá, e não seja óleo diesel, como é hoje, que é altamente poluidor, é uma energia fóssil, vem do petróleo, é ruim para a Amazônia, pode ter desátil, o barco que está levando pode virar, pode vazar óleo diesel nos rios, rios maravilhosos, peixes maravilhosos. Enfim, então, agora o governo está, através do BNDES, sinalizando que vai financiar a geração de energias alternativas. Solar, biomassa, eólica, são gerações de energias que não usam energias fósseis, não usam de material fóssil, portanto, elas não emitem gases do efeito estufa. Então, é muito importante, é lógico que os problemas da Amazônia, eles são problemas gigantescos. Isso é apenas uma pequena parte, no sentido de encaminhar a solução desse problema. Mas é simbólico que o governo esteja sinalizando que não vai financiar mais energias poluentes, e que vai financiar e incentivar energias renováveis. E é isso que está começando pela Amazônia, e é isso que vai também ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, porque até hoje muitos lugares isolados da Amazônia não têm energia. E com isso vai facilitar e vai possibilitar que a gente possa levar energia a todas essas populações. Tá certo. Ministro, como é que é a realidade hoje dessas energias alternativas? É muito difícil competir? Não, hoje as energias alternativas já estão chegando num preço razoável. E como a energia na Amazônia é muito cara, é muito mais cara que as energias alternativas, porque tem que levar óleo diesel de navio, depois tem que transportar de barco, depois são motores, muitas das vezes motores velhos, ultrapassados, geradores velhos. Então, é muito cara a energia. E já é rentável hoje com os preços que temos das energias alternativas. A energia eólica, que não é o caso de se usar muito na Amazônia, porque não tem muito vento, mas a energia é solar e tudo, está barateando enormemente. A cada semestre há um barateamento dos materiais, há um barateamento da possibilidade de que se faça essa geração bem mais barata, bem mais competitiva. E com esse apoio, com esse incentivo financeiro do BNDES, que praticamente é um subsídio a esse tipo de energia, então eu acho que nós vamos começar uma época muito importante, que vai modificar o modelo de energia da Amazônia. E a expectativa do governo é que a diminuição do diesel, e a troca por energias alternativas, comece a acontecer quando? Bem, é o mais rápido possível. O governo agora está examinando as propostas, o Ministério de Minas e Energia mais precisamente, e tão logo essas propostas sejam examinadas, nós vamos colocar para que elas sejam apreciadas. Então eu acho que no máximo em três meses a gente já está podendo já dizer quais os empreendimentos que vão ser financiados e que vão ser instalados na Amazônia.